Quando torcida e time jogam juntos, ninguém mata o que é imortal. Aí a movimentação do Campas, acabou se enrolando, se atrapalhando com a bola, Johnny Lucas na sobra, o Grêmio briga, né, dobrando a marcação ali pra recuperar, recebeu o Biel, trabalhou de lado pra Diego Souza, bolão pra Biel! Gol! Olha ele aí, Biel pro Grêmio, desencantando, numa jogada de velocidade, tudo começa na recuperação do time, mas perceba também a inteligência do Diego Souza, ele sai daquele papel de definidor, ele é o cara que cria a situação, recebe, devolve na medida, deixa o Biel frente a frente com o Matheus Nogueira, é um chute seco, né, pra tirar do goleiro, a bola entrou e o Biel foi pros braços da galera, Biel desencantando, um para o Grêmio, zero Londrina, Paulo...